O inacreditável acabou de acontecer. A jornalista Amira Leitão acaba de pedir ao vivo na TV Globo a prisão do Lula. Não, você não entendeu errado, é isso mesmo que você acabou de escutar. A mesma Amira Leitão, aquela militante de esquerda travestida de jornalista, parece que resolveu pirar e pedir Lula na cadeia. Bom, pessoal, eu tô falando isso porque a Amira Leitão acaba de afirmar que todas as pessoas que atentarem contra o Estado Democrático de Direito que qualquer pessoa que questionar a democracia, que atentar contra as liberdades, deve responder imediatamente ao rigor da lei e, se for possível, ir até pra cadeia pra servir de exemplo, porque é inaceitável que qualquer pessoa atente contra a democracia. E olha, Amira Leitão, eu tô com você, acho que pela primeira vez, hein? Pela primeira vez estou concordando com a senhora. Calma que eu vou te explicar essa história nos mínimos detalhes. Bora lá. Você quer ter acesso a um passo a passo simples, aonde basta você copiar e colar pra fazer 400 ou mais todos os dias? Então, você quer descobrir como que eu, Felipe Lintz, consegui triplicar meu faturamento nas redes através de um método 100% e honesto e de uma forma quase automática. Pra saber mais, basta ficar até o final deste vídeo, porque lá no finalzinho eu te separei esta oportunidade imperdível. Não perca, hein? Se liga no que a Amira Leitão acabou de dizer. Preste muita atenção. Não é mais possível minimizar. Acumulam-se as provas. Acumulam-se todas as evidências de algo organizado, orquestrado, preparado para produzir o caos e depois do caos colher um regime autoritário, uma autocracia, uma ditadura. Então, isso está absolutamente claro. Não é possível mais a essa altura esconder. Por isso que eu acho que quem não foi é que realmente politizou. Não foi a fala do presidente Lula. Ele fez uma fala pequena, no máximo. Ele passou o tempo todo na questão institucional e ele até foi ao Congresso, porque lá é que foi o centro da segunda cerimônia. A primeira no Supremo Tribunal Federal mais restrita e depois essa mais ampla no Congresso. E nada no Palácio do Planalto. Portanto, não foi uma coisa de governo. Os governadores que não foram, o presidente da Câmara dos Deputados que não foi, os políticos que não foram, eles passaram o seguinte atestado. Eles acham normal que aconteça o que aconteceu. Eles acham que tentar destruir o Palácio do Planalto porque não gostam do presidente é normal. Então, esses governadores deviam estar preparados para dizer que acham normal que invadam seus palácios, como, por exemplo, o Palácio Bandeirantes, se não gostar dele. Então, é preciso entender que tudo tem que estar protegido porque a democracia precisa ser cumprida. Um outro recado muito importante foi que os executores estão sendo presos, mas os financiadores e os organizadores ainda não. É preciso punir. É punir não por revanchismo. É punir porque é assim que é preciso ser feito para, então, construir a pacificação. Como disse o ministro Alexandre de Moraes, que apaziguar quando as feridas estão abertas, é preciso se apurar o que aconteceu, seria como alimentar um crocodilo esperando que você seja o último a ser comido. Ele usou essa expressão do primeiro ministro Winston Churchill. Ah, interessante, Minha Leitão. Então, quer dizer que, para a senhora, toda e qualquer pessoa que atentar contra a democracia, deve responder no rigor da lei e, se possível, ir até para a cadeia para servir como exemplo para que atos como o do dia 8 de janeiro jamais se repitam, beleza? Foi isso que a senhora disse. Bom, então, sendo assim, a senhora está pedindo cadeia imediata para Lula, Glaze Hoffman, Lindbergh, Farias, para toda a turminha do PT. Até porque essas são as mesmas pessoas que sempre disseram, por exemplo, que Cuba, Venezuela e que a Nicarágua são exemplos de democracia e que esses países possuem total independência para decidirem o seu futuro. Que nós, brasileiros, não temos nada a ver com isso. Que as eleições por lá, inclusive, são livres e democráticas. Inclusive, nós tivemos o próprio Lula recebendo com rarias de chefe de Estado o ditador Nicolás Maduro, que é procurado pelos Estados Unidos justamente por perseguir os direitos humanos, por não respeitar as liberdades individuais, inclusive de profissionais como eu e você, dona Miriam, de jornalistas. Eu penso que, a partir do momento que um presidente da República recebe um ditador em nosso país com rarias de chefe de Estado, ele está dizendo que concorda com a ditadura. Ele está passando pano para o autoritarismo. Claro, desde que seja um aliado. Mas, como a senhora deixou muito claro, não podemos mais tolerar e eu imagino que o posicionamento de alguns integrantes da nossa justiça, integrantes do Congresso Nacional, incluindo o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vai ser imediatamente de pedir cadeia para Lula, de pedir para que o Betis responda pelo seu crime de responsabilidade. Para que seja, em primeiro lugar, impitimado. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. Mas o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar a presidenta da República pela terceira vez. Presidente, eu fui preso na Venezuela três anos atrás. Então, acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Portanto, dona Miriam, eu espero que a senhora não esteja pedindo cadeia para Bolsonaro e aos bolsonaristas. Eu espero que a senhora esteja pedindo responsabilidade para todos aqueles que, independentemente da ideologia, venham a idolatrar qualquer tipo de autoritarismo. Não é mesmo? Não pode ter uma justiça eleitoral que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral do mundo é no Brasil que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo. E custa três vezes o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Agora vem cá. Você se lembra quando lá no comecinho eu te falei que aqui no final deste vídeo eu tinha separado uma surpresa imperdível para você? Então, se liga no que eu vou te contar agora. Se você chegou até aqui, significa que você é uma pessoa comprometida em melhorar a tua vida financeira. A partir de agora, vou te revelar a ferramenta mais poderosa da internet que é capaz de trabalhar para você de graça, gerando 400 ou mais todos os dias. Fique no link que se encontra logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que se encontra no comentário fixado para receber o meu método único e exclusivo que já está mudando a vida financeira de milhares e milhares de seguidores daqui do meu canal. Para te provar isso, olha só o que o Rodrigo acabou de me mandar. Grande Felipe Lintz, deixa eu te mostrar meus resultados aqui. Nos últimos sete dias, R$4.884,00. Estou salvando aqui o meu fim de ano e o acesso no teu canal. Olha, não sei quanto tempo vai ficar no ar. Então clique agora mesmo no link que está logo aqui embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado para começar a lucrar hoje mesmo. Te espero lá.